Olá pessoal do canal Maravilhos do Campo Estou aqui mais uma vez na casa do seu Arnaldo e Dona Marta em Sumer Já peço a vocês que se inscrevam no nosso canal Eu vou deixar o Pix Nenê Nossas Coisas aqui na descrição do vídeo Pra que vocês, qualquer pessoa que quiser fazer alguma doação pra seu Arnaldo aqui Ou pra Dona Maria do Socorro lá que ele tá com trabalho social lá perto de Campina Grande Esteja à disposição e acompanhe o Pix aí e veja o nosso conteúdo Mais de mês que eu vim aqui né seu Arnaldo? Deixa até mais que a gente tá feinhado aqui Aham Fazer um pico pra comprar alguma coisa pra gente Vocês tão precisando de alguma coisa? Tá De alimento Eu vou me organizar lá com o pessoal e depois quando eu vim aqui eu trago alguma coisa pra vocês Viu? Que menino que eu dissesse a ele, mas ele não tá aqui né? Aham Ele tava deixado pra ir embora Quando ele saiu aí ele disse se o carro do trator vim Não deixe trabalhar não, só quando eu vim Aham Aí eu fiz esse estrado aí Cê fez no braço aí? Fiz no braço Tive essas pedinhas lá A gente sabe o que vim gravar e se quiser ajudar deixa o Pix pra eu aí Aham Eu agente ele disse Pronto Vou deixar o Pix aqui na descrição quem quiser ajudar o casal aqui Aham Ele falou que se eu fiz de boda vim fazer a estrada você não deixa não Só quando eu tiver aí que eu mandei eu filmar Aham Aí Tomei eu não vi mais nem o fiz de boda Daí eu fiz Daí eu fiz banca e a alavanca e arranquei umas pedras aí Fiz da estrada que dá uma monte de pegar na porta Pronto senhor Arnaldo e a energia aí tá Tá entrando em contato com o pessoal da igreja né Pra É Eu fui lá nos três veio Pegar a documentação pra colocar a energia Quando tava viajando Aham A minha energia saia com você né Com aquele 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 tico Pronto e quem tá dando a força eu conheço tico Eu estive com ele sexta-feira em Rataúba Bora Bora ali olhar as ovelhas Arnaldo Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada É ovelha do seu João Batista doou pra seu Arnaldo e já pariu Ele me deu essa notícia aqui Vamos dar uma olhada lá Se eu cheiro é meio pesado eu botei os canos de baixo e eles tiraram de cá pra lá Ah fez no grau aqui rapaz Só lembrando pessoal que Algumas pessoas no último vídeo que eu fiz aqui As pessoas dizendo que Que eu tava aparecendo Depois que Nenê chegou Tudo beleza Tá certo eu tô aparecendo mas eu Estou aqui pra ajudar Pra ajudar seu Arnaldo, Dona Marta, ajudar Nenê Eu não gosto de divulgar o que eu faço Porque A gente grava o conteúdo aqui Mostra as coisas do seu Arnaldo A luta dele Mas no dia que eu vim trazer algum alimento Eu também não vou nem gravar Vou deixar pra ele porque É de mim pra ele E pra Deus Ele não ia deixar um mucaba pra trabalhar mais um Seu Arnaldo Eu não arrumei eu não fiz ele Fez um chiqueirinho aí Um pouquinho não foi? Olha rapaz que beleza Uma borrega dope aí ó Borrega dope a borrega da fazenda do seu João Batista Isso não foi do seu Arnaldo? Eu disse que tinha coitado dessa marranca Ela tava morrada no meu carnê Eu sei que é o carnê do homem daqui não É um touro né? É Eu já botei um saco pra botar outro Que elas querem Vou aguardar aqui pra você botar a ração viu Enquanto isso for aqui nos porquinho do seu Arnaldo O seu Arnaldo é batalhador viu O Arnaldo tá criando porcos Aqui ó A sombra da pedra aí pros porquinhos do seu Arnaldo O local aqui é meio acidentado né seu Arnaldo? Se o caba vacilar o caba leva uma queda né? É Vou entrar aqui no chiquete pro seu Arnaldo Botar a alimentação das ovelhas O arnaldo A galinha ali, né, senhor Arnaldo? É. Galinha, pato. Se eu separei aqui. Bacana demais a criação de ovelhas. Ele reproduz muito, né? Esse é o seu reprodutor, hein? Está com uma lanzona. Só que a coisa eu tenho dois aí para tirar. Aqui, para tirar lá do canto. E eu quero ficar só para cá e para cá. Aham, as pretinhas. Que coisa boa. Então, pessoal, se inscreva aí no nosso canal. Ative o sininho de notificações. Quem quiser ajudar, senhor Arnaldo. Vou deixar o pix na descrição. E vamos juntos. O Nenê está dando uma força também ao pessoal lá de Campina Grande. Dona Maria de Socorro. Sempre estou assistindo os conteúdos. E a gente tem que se ajudar. O senhor Arnaldo já saiu do isolamento. Já saiu da pedra. Já está em uma casa, né, senhor Arnaldo? Agora está mais fácil de ir resolvendo, né? Eu não tinha vindo aqui, rapaz. Depois que você cortou o cabelo. E como... Ficou mais novo, 10 anos. Aí, eu ia para a banda rua aí. Vinha uma mulher, mais dois homens aí. Mandaram eu parar no canto. A mulher mandou eu parar. Tem assim que botando o seu cabelo. Mas não deixa do seu cabelo. Ele não deixa nada. Ele deixou um pouquinho para cobrir o pescoço, né, senhor Arnaldo? Aí está certo. Aí, senhor João Rei. Quando eu me encontrei, eu mandei eu botar um saco no pescoço. Eu botei. Eu disse... Tá bom. Eu disse... Tá bom. Agora se aparecer mais dois homens, eu tenho a resposta. Os bichinhos aqui, tudo bem alimentado, pessoal. Tudo gordinho. Só que é um sinal que ele cuida bem dos animais. Cuida bem dos ouvintes.